Abertura 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 Aleluia Desdobra-se O céu Na noite Diante Amém. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor indiente, ressuscitou a esclama, o anjo refugente, Jesus perene e páscoa. A todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos, louvor ao que da morte ressuscitado vem. Ao Pai e ao Paráclito, eternamente amém. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com o seu sangue, aleluia. Amém. 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 Me vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós, meu amor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foi-te sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agrada em vós O poder vossa não me sustenta Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém O Senhor ressuscitou E seu povo iluminou Ao qual remiu com o seu sangue Aleluia Ressuscitou da sepultura o Salvador Ao nosso Deus cantemos hilos Aleluia Obras do Senhor Bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Céus do Senhor Bendizei o Senhor Anjos do Senhor Bendizei o Senhor Águas do alto céu Bendizei o Senhor Potências do Senhor Bendizei o Senhor Lua e sol Bendizei o Senhor Astros e estrelas Bendizei o Senhor Chuvas e ovários Bendizei o Senhor Brisas e ventos Bendizei o Senhor Fome e calor Bendizei o Senhor Frio e ardor Bendizei o Senhor Orvalhos e garoas Bendizei o Senhor Geada e frio Bendizei o Senhor Gelos e neves Bendizei o Senhor Noites e dias Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Luzes e trevas Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Raios e nuvens Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Ilhas e terra Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizem o Senhor Plantas da terra, bem-dizem o Senhor Maris e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Maris e peixes, bem-dizem o Senhor Passados do céu, bem-dizem o Senhor Feras e remanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Palmas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Louvai-o e ao Filho e ao Espírito Santo Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no filamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Ressuscitou da sepultura o Salvador Ao nosso Deus cantemos e nos aleluia Aleluia, o Senhor ressuscitou Como havia anunciado Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E as patras de dois gumes em sua mão E infligir o seu castigo entre os povos E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, o Senhor ressuscitou Como havia anunciado Aleluia Ninguém dentre nós vive para si mesmo Ou morre para si mesmo Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos Se morremos, é para o Senhor que morremos Portanto, vivos ou mortos Pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Na manhã do dia da Páscoa O Senhor ressuscitou E apareceu primeiramente A Maria Madalena Aleluia Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na manhã do dia da Páscoa O Senhor ressuscitou E apareceu primeiramente A Maria Madalena Aleluia Roguemos com alegria a Cristo Pão da vida Que ressuscitará no último dia Os que se alimentam A mesa de sua palavra e de seu corpo E digamos Dai no Senhor Paz e alegria Filho de Deus Que ressuscitastes gloriosamente dos mortos Como o Senhor da vida Abençoai e santificai A humanidade inteira Dai no Senhor Paz e alegria Senhor Jesus Fonte de paz e de alegria Para todos os que creem em vós Fazei-nos viver Como filhos da luz Na alegria do vosso triunfo pascal Confirmai a fé da vossa igreja Peregrina sobre a terra Para que dê ao mundo O testemunho da vossa Ressurreição Dai no Senhor Paz e alegria Vós Que depois de muitos sofrimentos Entrastes na glória do Pai Mudai em alegria A tristeza dos que choram Dai no Senhor Paz e alegria E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou Paz e alegria 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 O Cristo Senhor Paz e alegria Paz e alegria Paz e alegria Paz e alegria Oh Deus, oh Deus, que pela riqueza da Vossa graça Multiplicais os povos que creem em Vos Oh, contemplais solicito aqueles que escolhestes E dai aos que renascerão pelo batismo A veste da imortalidade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Podemos ir em Vos Aleluia Aleluia Demos graças a Deus Aleluia 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 Aleluia